Bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. Hoje vamos falar sobre a importância do computador enquanto a gente está fazendo um laudo. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a doutora Maria Beatriz, que é especialista, mestre e doutora em radiologia odontológica pela POP Unicamp, é gestora educacional, tem lá o perfil no Instagram, radiação odonto, e a gente está acostumado a ver muita postagem dela nesse perfil. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Beatriz. Oi, radiológicos odontológicos. Já começo com o bordão que criou-se sem querer querendo dessa interação, Karina. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com todo o time Vatec. Muito obrigada pelo convite, para a gente poder conversar aqui e trazer algumas informações importantes do universo da radiologia odontológica. Tem tanto assunto para a gente tratar, né, Karina? Então, obrigada pela oportunidade. E como você falou, lá no Radiação Odonto, meu intuito é compartilhar conhecimento e que a gente consiga caminhar juntos toda a área da radiologia, odontologia, para a gente conseguir melhorar muitas coisas. Então, muito obrigada pelo convite. E eu acompanho, sou super fã lá do seu perfil. Parabéns, está muito legal. Ah, muito obrigada. Mas vamos lá. Eu sei que, além de tudo isso que você faz, você também faz os laudos, né? Também, Karina. Eu, em momento nenhum, graças a Deus, na minha jornada, na minha trajetória, eu deixei de laudar. Porque quando eu deixar de laudar, eu acho que eu vou deixar de ser um pouco radiologista, né? Um pouco que eu falo, porque eu estou na área da educação, mas eu não deixo a área, assim, do diagnóstico em si ali, da rotina do radiologista, cair. Porque eu sou muito feliz com isso. Eu gosto disso. Então, é o momento onde eu vou aprendendo cada vez mais, porque nenhum paciente é igual ao outro. Nenhuma imagem é igual à outra, né? Então, a gente tem aí esse bate-papo de hoje, trazendo esse assunto, que é importante, porque a radiologia acompanha o desenvolvimento da tecnologia. Então, se a gente pensar em radiologia hoje sem computador, laudo sem um computador, eu vou falar pra você que é impossível da gente conseguir trabalhar. Sim. Imagino, né? Que no começo, você teve que fazer o investimento no computador, no software. Conta um pouquinho pra gente, como você comprou, o que você buscava, onde você foi buscar a orientação pra conseguir comprar um computador ideal. Certo. Então, primeiro eu queria ressaltar essa questão que a radiologia, ela vem melhorando muitas coisas, né? Assim como o celular, o próprio computador, os equipamentos de radiologia, aquisição de imagem, tudo vai melhorando. E a metodologia, aqui é importante ressaltar isso, o computador, ele entra na parte da metodologia do cirurgião dentista especialista em radiologia. Então, eu sou da época em que... Ai, meu Deus, eu sou da época, né? A gente... Tudo bem, quando no começo a gente laudava... Eu vou nem dizer que eu sou da mesma época. Maravilhosa! Somos da mesma época mesmo. É uma época muito, assim, boa, mas graças a Deus hoje a gente caminhou pra frente, porque a gente já fez laudo, né? Eu, Karina, você, você e todo mundo que tá escutando aqui, eu tenho certeza que já fez laudo no papel. Então, é com canetinhas coloridas. Então, assim, a sistematização, ela veio pra ajudar a gente a ganhar tempo, porque o tempo do radiologista é muito importante. Quando a gente pensa numa produção ali, confecção do laudo, a interpretação e tudo, a gente tem que pensar numa forma melhor da gente trabalhar. E quanto mais a gente conseguir investir nisso, melhor vai ser esse resultado pra gente. Então, investir hoje num bom computador, ele vai trazer isso pra gente. Entendeu um pouquinho dessa visão que o radiologista tem que ter hoje. Então, investir num computador, aí a gente vai trabalhar com aqueles computadores que têm a quantidade de memória grande, suficiente, pra gente trabalhar com exames 2D. Quando a gente parte pra exames 3D, onde a gente tem o volume do Daikon, aí é um outro tipo de computador que a gente, eu brinco assim, falo computador de gamer, né? De, a sala do radiologista é como se fosse um gamer, aqui tá a cadeira, né? A vida de contas, o nosso software é o nosso joguinho, não é? Exato! Nosso joguinho maravilhoso é ali. Então, se trava, por que que trava? É quando tem ou algum bug no sistema, né? No software, mas ou porque o computador não dá condição do sistema, que é pesado, muitas vezes, que tem um volume de informações. É isso quando a gente fala pesado. É volume de informações. Então, quanto mais moderno for esse programa, ele vai exigir aí que o computador, ele consiga trabalhar e rodar, por exemplo, as imagens. E a gente conseguir caminhar dentro das ferramentas ali, utilização de uma forma rápida e dinâmica, entendeu? Então, vai otimizar o seu trabalho, né? Quanto a visualizar a imagem, seja 2D ou seja 3D, vai otimizar o seu trabalho, otimizar o seu fluxo de laudo, né? Que você tá elaborando ali. E isso vai facilitar a tua vida, né? Então, impreterivelmente, você tem que investir no computador bacana. Exatamente, impreterivelmente. E, assim, na radiologia, é engraçado que eu, lá atrás, quando eu também buscava essas informações, eu não tinha essas informações em nenhum lugar. Então, eu fui construindo. E hoje, essa construção é o que a gente passa pros nossos... Eu passo pros meus alunos, pros colegas. Então, a gente tem algumas especificações. Ah, qual o computador que seria o ideal pra gente poder trabalhar? Aí a gente pensa, bom, que tipo de serviço você vai oferecer? É um exame bidimensional? Ah, então a gente pode trabalhar com um computador aqui, né? De determinadas características. Em relativo à placa vídeo, à memória. Porque a gente vai ver imagem. Então, tem que ser um computador que tem uma tela também, que vai mostrar pra gente num tamanho adequado, né? Já tiveram, Karina, alguns artigos que foram publicados, inclusive, de professores amigos nossos, hoje, né? Na rotina aí da educação. Então, o que mostrava até diferenças... Se encontrariam diferenças no diagnóstico, quando a avaliação era feita em computadores diferentes. Olha só, de marcas diferentes e com o tamanho da tela diferente. A resolução de tela, né? Exato. O ajuste de brilho e contraste da tela. Da luminosidade. Tudo isso influencia, né? Exato. E aí, o interessante é que, assim, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes. Mas eu acredito que, se a gente pegar isso, foi de alguns artigos um pouco mais antigos. Talvez, se a gente pegar, hoje, a melhor resolução que a gente tem, talvez a gente encontre, sim, diferenças já. Até é interessante a gente ressaltar isso, porque a tecnologia caminha aí, né? E a gente vai tendo cada vez melhor, mais nitidez, mais precisão ali naquelas imagens. Então, quando o radiologista vai comprar um computador, é isso que ele tem que pensar. Ele tem que investir, sim, no seu trabalho. Então, é possível laudar sem computador? É impossível, hoje, laudar sem computador. Não importa se ele é exame bidimensional ou tridimensional, tem que ter uma resolução adequada. E aí, a gente vai chegando em umas resoluções, né? Como eu falei, não tem algo assim, ó, é isso aqui. A gente pode melhorar uma coisa, investir mais em outra. O valor dele vai subindo, né? De acordo com as características que ele vai tendo. Mas elas se resumem à capacidade de memória do computador, à capacidade da placa de vídeo desse computador em trabalhar com um determinado tipo de imagem que a gente vai querer. E fazendo analogia aí com os gamers, né? É exatamente isso que acontece. Os jogos têm características aí de agilidade, de tamanho. Então, o pessoal também tem que investir no computador que vai fazer com que aquele jogo, né? E vamos trazer pra gente agora aquela nossa imagem, aquele nosso exame que ele dá, ele consiga, então, suprir as necessidades que... Pra que a gente tá avaliando aquele exame? A gente tem que ser capaz de enxergar o que aquele exame vai mostrar. E se o computador não der essa condição, a gente perdeu o exame, né? A gente tem um tesouro ali... Exatamente. Tem o tesouro e não consegue usar. Não é isso? Não consegue trabalhar. Então, na verdade, você ter um computador com uma boa configuração é peça fundamental pro trabalho de um radiologista. Sim. Desses 10 anos passados pra cá, a radiologia, ela caminhou nesse sentido. Então, há 10 anos atrás, fazíamos laudo com canetinha. Hoje, não mais. A própria aquisição das imagens, a gente tinha muito convencional. Hoje, tá praticamente, né? Vamos colocar 99,9% digital já, né? Isso. Então, isso daí é um fator fundamental pro radiologista que tá entrando na área e que ele quisesse manter na área também. Porque a gente precisa pensar, né? Como que eu vou produzir cada vez melhor e mais? Quando a gente vai entendendo com quais ferramentas a gente trabalha, né? Então, o computador, ele é fundamental. E tem escritórios, né? Home offices aí de radiologistas que tem 3, 4 telas. Então, é porque a gente consegue ver aqui uma imagem e na outra tela já tem a parte dos laudos, né? Da descrição. Então, a gente vai entendendo... Passando a de uma dela pra outra. Isso. Isso. Cada radiologista vai entendendo como ele trabalha também, né? Então, isso é bacana. A capacidade que a gente tem hoje com a teleodontologia, teleradiologia, de trabalhar à distância. Então, o gerenciamento do tempo de trabalho, ele tá muito ligado com o gerenciamento da forma com que você trabalha, que é o investimento aí na parte do computador, principalmente. E sabe, pra quem tá acompanhando o nosso podcast, nós já fizemos um podcast também conversando com uma colega dentista, né? Doutora Denise, que relatou também a importância do computador no consultório. Sim. Nós estamos aqui hoje falando da parte da radiologia, mas no consultório também é importante. E o ideal é fazer esse paralelo, né? Porque assim como o radiologista tem que ter um computador com uma certa configuração pra rodar o software, seja pra ver o 2D, pra fazer o laudo, ou pra ver o 3D, né? Pra ver a tomografia, o dentista também tem que ter, né? Porque se ele recebe lá... Antes mandava em CD, mas agora já tá tudo com sistema de nuvens, né? Nuvem. Você já recebe lá pelo sistema de nuvens o visualizador do exame, então você tem que ter o computador pra abrir, né? E isso é muito complicado. O dentista, o radiologista, ele é o que mais absorve a tecnologia, né? Isso. Mas o dentista tem que acompanhar, senão a gente não consegue conversar. Karina, é importantíssimo isso, porque a gente tá falando de uma área muito grande que é ciência de dados. Então, como que é aplicado até hoje na área da saúde? Então, olha só, ela vem adentrando dessa forma, assim, conhecimentos de informática e, por exemplo, na radiologia, a gente tem dados do paciente ali, a imagem do paciente. Então, tudo isso vai ficar arquivado na nuvem, né? Num lugar ali onde só as pessoas, né? Que têm habilitado o acesso pra ter direito a ter aquela imagem. E tem coisas que estão envolvidas aí também, que é a lei LGPD, que é quem pode ter acesso a essa imagem. Então, quando a gente pensa nesse investimento em computador, olha só quanta coisa, né? Que tá atrelada, que vem com esse desenvolvimento da tecnologia. A inteligência artificial também, porque quando a gente tá fazendo lá o traçado, por exemplo, hoje a gente consegue fazer um traçado robotizado e depois a gente vai só dando um check, vendo se tá certinho, otimizando o trabalho. Então, quando a gente conseguiria fazer isso, se não fosse a ciência de dados, o investimento em tecnologia, que parte de um programa de computador. E o dentista, ele precisa ter conhecimento. Aqui na instituição na qual eu sou gestora, Karina, nós temos o curso de graduação de odontologia. Então, logo no primeiro período do curso, os alunos têm informática. Então, informática aplicada à área da saúde. Fantástico, fantástico. É uma ideia muito interessante e que precisa ser, né? Outras instituições poderiam investir nessa parte também. Isso, isso daí vem das diretrizes do MEC, voltadas para a formação de um dentista que seja capaz de entender com o que ele tá trabalhando, de acordo com o que o mercado pede, e o que ele necessita fazer enquanto profissional. Então, ele vai receber o paciente. Aonde que vai? Ele vai escrever aonde o nome do paciente, os dados, né? Como eu falei, a lei LGPD, o paciente tem que autorizar isso. Daí vai estar num sistema. Mas quem tem acesso a esse sistema? Quem pode ali compartilhar as informações? Então, tudo ali vai sendo um volume de dados muito grande gerado. E onde a gente vai guardar isso? Antigamente era papel, era pasta. Então, hoje são pastas virtuais. Então, tá dentro do sistema. É aquilo físico, né? E haja espaço tanto papel e tanto pasta. Exatamente. Haja espaço. Hoje a gente compra espaço na nuvem, né? É um espaço que a gente não vê, mas ele tá lá e existe. E, então, assim, um software de gestão pro dentista, ele é fundamental pra organizar toda a parte dessa... Desde a entrada do paciente até a saída desse paciente, a alta dele, né? Dos procedimentos ali. E é o que a gente faz também com uma imagem radiográfica. A gente recebe o exame, lauda e libera. Então, a gente acaba, né? Dá a alta ali no mesmo momento ali, depois que emitiu o laudo. Mas fica tudo ali arquivado. Então, a gente tem esse controle. Então, isso veio pra ajudar a gente nesse controle. E o que a gente vai fazer com esse volume de informações, né? Aonde que vai ser aplicado? Então, a gente tem que pensar dessa forma hoje. Eu acho que daqui pra frente vai melhorar cada vez mais essa dinâmica, essa metodologia. Eu tenho certeza que você, como faz lá os seus laudos, sempre reservando um tempinho pros laudos, né? Como você comentou. Eu tenho certeza que tem algum caso aí que o computador te atrapalhou e que você ficou nervosa, que você teve problemas e que não saiu esse laudo. Isso, assim, é verdade. Aconteceu com outros colegas também, amigas na área. Eu tenho o desktop e tenho o notebook. O radiologista, ele tá com o notebook toda hora, debaixo do braço, até no banheiro. se deixar, a gente leva o computador. Brincadeiras à parte, porque hoje a teleodontologia ajuda muito. Então, quando eu vou viajar em palestras, por exemplo, e tudo, eu tenho a minha rotina de exames, o horário que eu laudo, porque eu falei, né? No momento que eu parar de laudar, eu não me considero mais radiologista. Então, eu amo isso e tô em contato com coisas novas ali. Eu pego um caso que eu vou, de repente, estudar mais sobre aquilo que me desafia. Cada imagem é diferente da outra. Então, é isso que eu estimulo muitos alunos, né? Não tenham medo. Vão atrás, estudem. Que ninguém sabe tudo. A gente tá aprendendo todo momento. Mais coisas. E aí, eu tenho o notebook que é uma forma muito, assim, é mais fácil, né? Da gente poder levar o trabalho junto. Então, quando é preciso, já viajei muito. Congressos, faz o congresso, vai lá, participa de manhã à tarde, à noite, tá lá, bonitinha, liberando os exames do dia. E já aconteceu de me deixar na mão. O computador, era um computador, assim, quando a gente compara, tem notebooks diferenciados hoje no mercado. Mas o que eu tinha na época, olha só, eu não quis investir muito no notebook. E acabei colhendo a consequência, que foi, os meus exames estavam travando. Então, o software, tanto no 3D, ele tava travando. Então, eu não conseguia trabalhar com o meu Daicon. Ele travava. Então, eu não conseguia dar seguimento. Porque o notebook, ele tinha que ser um notebook melhor daquele que eu tinha. Pros exames 2D, ele tava, né, o software que eu utilizo, é o login e senha, fica tudo na nuvem. Mas para o 3D, ele me deixou na mão, porque eu não consegui finalizar. Então, me causou um transtorno. Ficou uma situação chata, porque eu tive que entrar em contato com a clínica e falar, olha, eu não vou conseguir entregar esse exame no meu prazo. Essas três palavrinhas, não vai dar. Isso acabou com o meu dia ali, porque é um compromisso que a gente assume, né, e no momento que você fala, nossa, eu furei com o compromisso. É o paciente que ia pegar e não vai mais, é a clínica que ia entregar e não vai mais. Então, causa um transtorno, assim, é uma situação delicada. Então, o radiologista que sabe que precisa de um notebook, hoje, no meu caso, eu utilizo mais o desktop do que o notebook. Então, hoje eu já tenho uma rotina de trabalho que eu fico mais aqui do home office fazendo lá do que antigamente que eu viajava mais e precisava daquele notebook ali. Mas hoje já aprendeu, tenho certeza, e já trocou o notebook. Já troquei o notebook. Então, assim, agora, quando eu sei que eu tenho exames e eu vou agora, assim, aquele lá estava obsoleto e aí já coloquei ele para escanteio e troquei realmente por um que atende as minhas expectativas, porque aí quando eu tiver algum exame e eu preciso viajar e emitir esse laudo, né, à distância ali e não do meu local ali de trabalho, eu vou ter segurança de que não vai me deixar na mão. Então, era exatamente isso, investir em termos financeiros, um desktop, ele tem o mesmo valor de um notebook desses. Então, às vezes a gente pensar, ah, o notebook vai ser mais barato. Não, às vezes ele é até mais caro do que um desktop, porque é a configuração dele ali. Sim, eu cheguei a fazer uma pesquisa há muito tempo atrás e realmente o notebook, ele fica mais caro que o desktop. Fica, porque depende do que você vai trabalhar. Então, o radiologista, ele tem que entender que trabalho que ele vai fazer, o que ele vai oferecer. E aí, com isso, ele vai fazendo, vai melhorando a forma dele de trabalho, investindo, né? Então, tem que investir. O dentista investe no consultório é um equipo, né? É o aparelho de raio-x ali, periapical. O radiologista não tem isso, mas ele tem o quê? O computador. Não tem que ter o computador. Então, o computador é como se fosse o equipo, né? Do dentista. Então, tem que investir. Não dá pra pensar que radiologia é... Ah, é só montar uma clínica. Não, tem várias áreas que a gente pode atuar dentro da radiologia e o radiologista à distância vai precisar, assim, né? Investir nesse seu consultório, entre aspas, né? No seu escritório. Nesse seu mundo tecnológico. Isso. No mundo tecnológico. E o dentista não fica pra trás, né? Hoje, a gente tem as imagens digitais, as periapicais totalmente digitais no consultório. Então, tem empresas que têm acoplado o próprio computador também, né? Um mini computador e tal e vai junto. Outras não, é só aparelho, mas precisa de um de um workstation ali. Não importa, vai precisar sempre de um computador. Então, aqui finalizamos mais um podcast da Vatec Brasil, Papo de Dentista. Muito obrigada, doutora Maria Beatriz, por compartilhar com a gente tanta informação legal. Eu que agradeço todo o time Vatec, doutora Karina e estamos juntos, contem comigo. Fica aqui a dica pra quem tá acompanhando o podcast da Vatec. Curte lá a nossa página no YouTube e acompanhe também o nosso podcast no Spotify da Vatec. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti